DJ Pedro, 6 horas da manhã, buscando invadir na loja, metendo pé em tudo nos barraco, o bagulho ficou louco Hoje o clima tá tenso, pra minha quebrada, mas os moleque tá potente, então não pega nada E o menino tá cuidando da peneira zera, que tá educada lá no mato perto da favela Encomendamos 50 pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra Encomendamos 50 pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta, difusiu a cara E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta, difusiu a cara De cima da laje noite acerta de fuzil a cá De cima da laje DJ Pedro de fuzil a cá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Hoje o clima tá tenso, tá minha quebrada Mas os moleque tá potente, então não pega nada E os menino tá cuidando da peneira zera Que tá educada lá no mato perto da favela Encomendamos cinquitão pra nossa segurança Refrigerado e reforçado pra pegar a pilanta Encomendamos cinquitão pra nossa segurança Refrigerado e reforçado pra pegar a pilanta Pega a visão E se vim trocar, tu vai se estrepar De cima da laje noite acerta de fuzil a cá E se vim trocar, tu vai se estrepar De cima da laje noite acerta de fuzil a cá De cima da laje noite acerta de fuzil a cá De cima da laje DJ Pedro de fuzil a cá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Hoje o clima tá tenso, tá minha quebrada Mas os moleque tá potente, então não pega nada E os menino tá cuidando da peneira zera Que tá educada lá no mato perto da favela Encomendamos cinquitão pra nossa segurança Refrigerado e reforçado pra pegar a pilanta Encomendamos cinquitão pra nossa segurança Refrigerado e reforçado pra pegar a pilanta Pega a visão E se vim trocar, tu vai se estrepar De cima da laje noite acerta de fuzil a cá E se vim trocar, tu vai se estrepar De cima da laje noite acerta de fuzil a cá De cima da laje noite acerta de fuzil a cá De cima da laje DJ Pedro de fuzil a cá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo